Exatamente, Manu, porque tem que ter qualificação, né? O mercado é exigente, então a pessoa que é capacitada, ela vai ter mais chances aí, né, de conseguir uma vaga. E pra falar pra gente sobre esses cursos aí do CINE, eu recebo aqui o secretário, Paulo Henrique Rodrigues Silva, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa. Bom dia pro senhor. Explica pra gente, são 700 vagas, perdão, pra quantos cursos, em quais áreas? Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia a todos. Na verdade são mais de 700 vagas, são mais de 20 cursos de qualificação profissional. Entre eles tem porteiro, frentista, manicure, entre outros. E esse curso de qualificação, ele faz parte dessa retomada econômica que tanto a gente fala e o prefeito Rogério Cruz está empenhando pra isso. Então a gente tem que qualificar o pessoal pra depois inserir esse pessoal no mercado de trabalho. E quem pode participar? De que forma fazer? É muito fácil. É só procurar o CINE no centro, fazer o cadastro e lá eles vão mostrar os cursos que tem pra pessoa fazer e essa pessoa vai lá pra Faculdade Delta fazer esses cursos. E o interessante também, e é o bom pra população, é que o curso também a gente paga o transporte e o certificado e o lanche. Então as pessoas... Tem esse apoio. Tem esse apoio também. Os cursos são totalmente, totalmente gratuitos. E isso é importantíssimo pra gente fazer essa qualificação profissional pro pessoal dessa área. Quais documentos levá-la na hora pra poder se inscrever nesses cursos? Os documentos são os documentos pessoais, comprovando de endereço. É só procurar o CINE, ver o curso que quer fazer e a gente vai dar entrada nesse play. O senhor falou que são mais de 20 cursos, né? Principalmente pra áreas que estão retomando agora por conta da pandemia. Cita alguns pra gente, pro pessoal de casa já que tem interesse procurar o CINE. Nós temos vários cursos. Temos frentistas, manicure, porteiro, predial, eletricista e vários outros. Quem quiser saber os cursos direitinho, também é só entrar no site da Prefeitura de Goiânia e lá visualiza. Lá tem todas as informações. E são horários diferentes? Quem não pode ir à tarde, por exemplo, tem à noite, tem no fim de semana. São cursos rápidos também. Na verdade, tem os cursos rápidos e tem os cursos também que podem demorar até três meses. Então é só procurar o CINE no centro e fazer essa participação. A mão de obra qualificada ainda é um gargalo pra gente aqui. Muitas vezes ontem a gente noticiou aqui mais de mil vagas, por exemplo, pro setor de bares e restaurantes. Mas muitas vezes falta qualificação e essa é a oportunidade, né? Justamente. Nós mesmos, lá da Secretaria, estamos fazendo um trabalho muito massificante. Nós estamos entrando em contato com várias associações, várias empresas privadas, pra que a gente possa trazer o curso que a pessoa necessita pra capacitação e depois inserir no mercado de trabalho. Só lembra pro pessoal o endereço e o horário de atendimento do CINE. O horário de atendimento do CINE é das 8h às 5h, todos os dias, de segunda a sexta. É só ir lá e fazer o cadastro pra realizar os cursos. Que é lá no centro, na rua? Na rua 1. Na rua 3, perdão. Na rua 3. Perfeito, muito obrigada pelas informações.